Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente chegou o dia de fazer a resenha dessa fraldinha da Ruggs Tripla Proteção Nova. A resenha de hoje é comparativa com a antiga Ruggs Tripla Proteção. Tá? As duas no tamanho G, vou já mostrar os detalhes. Então, essa aqui é a Ruggs antiga, pra quem for assistir o vídeo no futuro. E essa é a nova, tá? Então, eu vou virar a câmera e a gente vai ver as diferenças. Aqui temos os dois pacotinhos, este o pacote novo e esse a Tripla Proteção Antiga. Eu vou apresentar a versão nova e o que tiver de diferente da antiga, a gente vai comentando, tá bom? Então, aqui ó, vou deixar assim então. A logo da Ruggs mudou. Agora é assim, antes era dentro de tipo um coração, tá? Mas continua sendo tripla proteção. Daí era o menininho e agora é o Mickey, tá? O menininho vem aqui do outro lado, na versão horizontal da apresentação do pacote. E aqui ela fala assim, ó, nova, triplo sec, antiga, né? Triplo sec, que aí o que era essa tecnologia? Era ela ser mais seca, melhor sistema anti-vazamento, tá aqui o famoso cadeado, né? Quer dizer que não é pra vazar e maior absorção. Aqui ela já indica que ela é uma fralda diurna e noturna, tá bom? Só que ninguém nunca prestou atenção, né? Daí o que ela fala aqui? Nova, já mostra esse X. Tecnologia Extra Protect. Olha aqui todo costuradinho, né? Que é fechado. Canais de rápida absorção. Então, esses X aqui são canais. Sequinho por toda a noite. Olhando no site da Huggs, tem uma apresentação melhor sobre essa fralda. Eu vou pôr um print aqui do lado. E ela fala que é a fralda indicada pra uso noturno, tá? Ela indica que é a fralda pra uso noturno. Tamanho G, de 9 a 12,5 kg. O tamanho é o mesmo, a quantidade de fraldas também, tá? Tecnologia Extra Protect, canais de extraabsorção. Barreiras anti-vazamento. Orelhas abre e fecha, né? Daquele sistema de velcrim. Gel superabsorvente. Camada especial para uma fralda mais seca. Olha aqui. O xixi entrando e se distribuindo. Embalagem 100% reciclável. O Huggs indica utilizar os lens. Nesse detalhe aqui, mostrando os novos desenhos, mostra a cor da estampa da fralda, pelo lado de dentro, né? Essa estampa da G, do tamanho G. Aqui são as indicações de peso. Que eu acredito que não mudou. Acho que é a mesma coisa. Deixa eu dar outra. Aqui na composição, que a louca da composição já foi olhar também, quem viu a resenha da Extra Flex Nova, já viu que eu comentei e aconteceu a mesma coisa na Nova. A antiga, pessoal, ela vinha na composição, vou mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Tocoferol, aloe, barbadensis, leaf extract e pigmentos, tá vendo? A nova não tem mais o aloe, barbadensis, adesivos termoplásticos e elásticos. Não tem mais tocoferol, nem aloe barbadensis, leaf extract e os pigmentos. Então, ela não tem mais isso na composição. Foi o que mudou em termos de composição da fraldinha, tá bom? Aqui estão as fraldinhas, a nova e a antiga, tá? Então, vamos às comparações. Olha aqui. Pelo brilho, a gente já vê que o snap tape mudou. Antes era tipo essas bolinhas aqui de algodão, né? Que eu comparei, que eu acho parecido. E agora não, tá? Ela é mais lisinha assim, ó. Tá bom? Mais lisinha. Não tem... Continua sem as orelhas frontais, mas ela é bem larga aqui na lateral, tá vendo? Bem larga na lateral, ó. Não tem orelha, mas ela é bem larga. Tá ok? Aqui na frente a gente já vê o X do Extra Flex. Esse X não vem aqui no meio da fralda, vem aqui mais na parte da frente, né? Que é o que a antiga não tinha. Eu achei ela, em termos comparativos, mais fina do que a antiga. E a gente tem que considerar também que ela tem menos algodão, porque tem essa prensa aqui na fralda. Então, aqui já é uma parte que tem menos algodão mesmo, né? Então, ela acaba se tornando mais fina, mais molinha. Tá vendo? Ela já fecha aqui no meio, coisa que a outra já não fazia com tanta facilidade. O tecido, em geral, é assim... A sensação é a mesma, tá? É o mesmo. Só que eu achei da nova... Ai, desculpa aí, gente. Só que eu achei que a da nova, com o uso, eu achei ela mais maleável, tá? Acho que é por causa do X mesmo, né? Que torna a fraldinha até mais molinha. Na hora de dormir, eu achei essa daqui melhor. Eu tinha dó de pôr pra dormir com a antiga, e com a nova eu já não tive dó. Nas costas, vamos ver aqui. Essa daqui já tá amassadinha. Vamos ver aqui a altura do algodão. Tá vendo que ela acaba bem aqui, ó, bem definido. O algodão aumentou bastante. Olha aqui. Dá cinco dedos. Tá vendo a ponta da fralda aqui? Então, aqui dá cinco dedos de algodão. E aqui dá menos, ó. Aqui dá o quê? Três dedos. Três. Tá bom? Então, aumentou bastante a faixa de algodão da fralda. Vamos abrir aqui a faixa de cintura, né, da fralda. Não tem elástico. Ela é exatamente a antiga. Não mudou em nada. Tá? Até o desenho estruturado é o mesmo. Tá bom? E continua com esse maravilhoso velcro. Que eu acho ele... Perfeito. Não tenho o que dizer. Molinho. Não machuca o bebê de jeito nenhum. Tá? Acho ótimo. E cola muito bem também. Não mudou a questão de colar. Certo? A aderência, né? Não vou dizer que ela é fácil de tirar. Eu acredito que seja fácil pro bebê tirar. Mas é que a Isabela não tira a fralda. E... Fica de bórezinho ou de roupinha. Tá? Eu acho que em termos de aderência melhorou. Tá? Eu aqui, ó. Tirando e pondo. A nova melhorou. A aderência. Melhorou sim. Melhorou um pouco. Assim, não melhorou. Nossa! Agora gruda. Horrores. Não. Melhorou um pouco. Tá? Vamos ver por dentro. Primeiro a nova. Por dentro a nova. Olha lá. Continua com essa faixinha aqui de... Mais impermeável. De gel. De gel não. De tecidinho. Vamos ver se aumentou ou diminuiu. Hum... Acho que diminuiu, né? Olha aqui o tamanho da antiga. E olha aqui o tamanho da nova. Então, diminuiu consideravelmente, ó. Deixa eu esticar. Ah, não, gente. Diminuiu, não. Diminuiu, não. Tá a mesma coisa. Ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui na hora que eu puro... Não, tá o mesmo tamanho. Gente, me perdoe. A faixa de gel tá do mesmo tamanho. Tá vendo? Agora a gente vai ver detalhado aqui o tecido por dentro. Detalhado assim, né? Vou mostrar aqui a textura do tecido, ó. A nova é assim. Que permanece o mesmo que era a antiga. Tá? A textura interna das fraldas. O tecido parece ser o mesmo. Mas o toque interno, ela tá mais molinha. Mais macia por dentro. Então, agora eu vou pôr umas fotos da Isabela usando a fralda. E o desempenho noturno dela. Hugs tripla proteção nova. Tamanho G na Zazá. A textura que aqui baixou, né? Desceu. A Isabela está bem resistente a gravar vídeos. Ó. Xixi aqui. Não tem quase nada. E aqui o xixi todo se concentra aqui. Tem um pouquinho do xixi aqui marcado ainda. Então, ela embola bem, né? A cintura. Mas não marcou, não machucou. Ó. Por dentro, a gente vê que o xixi não desmanchou. Ele solta um pouco a tela aqui. Já acontecia com a da extra flex. Tá? E o xixi, ele veio até por aqui, ó. Até aqui atrás. Então, ele distribuiu bem. Tá? Concentrou mais aqui na frente, ó. O xixi está aqui. E não vazou. Tá? Então, foi um ótimo desempenho. Lembrando que a Isabela não faz xixi durante a noite. Ela faz todo o xixi depois que ela acorda. Vamos ao teste. 250 ml de água. Tá? Vou pôr primeiro aqui na fraldinha nova. E 250 ml de água. Na fraldinha antiga. Pra gente fazer testes de desempenho. Se melhorou a absorção. Se não melhorou, tá bom? Então, pronto. Não deu pra ver bem, mas foi. Ó, absorveu as duas. Vamos fazer um teste básico. De transpiração. Ver se as fraldinhas são respiráveis. E vamos esperar um pouco. Como eu falei pra vocês, no vídeo da Brenda, a fraldinha respirou. Então, vamos lá. Ver se aqui também vai respirar. Sendo que agora a Huggs fala que ela é uma fralda excelente para uso noturno. Que aqui deu certo. Como noturna, gostei. Gostei da velocidade da absorção. Que ela não vazou, né? Passou no teste noturno. Não vazou. Gente, olha aqui. Um fato muito curioso. Não estou percebendo que o copo está suando. Vamos olhar aqui por cima, ó. O copo está cristalino, igual estava antes. Tá? Sendo que a fralda não respirou. Tá bom? Não respirou. Então, vamos continuar os testes, ó. Copos iguais, cristalinos, tá? Não respirou. Então, vamos abrir aqui e fazer um teste de absorção. Fraldinha nova. Com 250 ml de água, concentrado na frente. Olha só. Papelzinho bem seco. Tá ok, ó. Vou pôr, já apertei, né? Algumas vezes. Na fraldinha antiga. Ó, aguenta também 250 ml de xixi, sem passar a umidade de volta. Então, o desempenho da fralda, em geral, aqui é o mesmo, tá? Ó, pode comparar aqui, ó. Mesma coisa. Vamos ver aqui, ó, o xixi aqui já se perdeu, tá? Com 250, teve uns apertos e tal, né? Mas, no uso, no dia a dia, não perdeu, tá? Ó, a fraldinha ficou mais cheia. Tá vendo? A nova, né? Ficou maior. A gente observa até que o gel dela é mais largo também, ó. Tá vendo? Mais largo. Ó, placa de gel, né? Mostra que o gel não quebrou. Tá aqui. Essa aqui também não quebrou, mas a gente nem mexeu, né? Mas a gente sabe que essa daqui quebra muito o gel. Essa aqui eu não percebi quebra de gel, tá? Foi bem pouco. Tem um detalhe que eu queria mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra mim. Então, pessoal, agora é o seguinte. Vamos falar sobre o desempenho das fraldinhas. A Jéssica, a mamãe enfermeira, ela também fez o teste em casa. Eu já tinha feito o teste anteriormente. O teste de transpiração do copinho, tá? E a minha fraldinha transpirou. Tá vendo? Ah, agora foi. Pouco, mas sim. Depois eu faço um teste com uma outra que tiver menos xixi. Eu faço um teste melhor. Mas tá aqui, ó. Realmente é respirável. O copinho embaçado. Aqui nos testes, vocês viram, elas não transpiraram. Eu fiz o teste com essas duas. E antes dessas duas, agora mesmo, eu já até fechei. Eu fiz o teste com outras duas, tá vendo? E elas não transpiraram. Então tá aqui, ó. Utilizei essas fraldas pra fazer os testes. E elas não transpiraram. Fiquei bem triste nesse ponto. Porque o que a gente vê? Algumas fraldas transpiram. Outras não. Tem esse ponto bem chato, né? Negativo. Foi só até aquilo que eu falei sobre a fralda da Extra Flex. A antiga, da Mônica. Que ela tinha parado de ser transpirável. Que eu fiz o vídeo de protesto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, tá? E um outro detalhe. Dessa fralda nova aqui, da Huggs. Que é um ponto extremamente negativo. É que essa faixa aqui, ó. De snap tape dela. Ela solta facilmente. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo a faixa aqui, ó. Começa aqui, tá vendo? Então, ó. Olha aqui, ó. Vou tirar aqui daqui pra cá. Ó, ó. Tá vendo como ela solta fácil? Ó. Tá vendo? Rasga fácil. Ó. 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 Não tô fazendo esforço. Tá vendo? Só, ó. Soltou. Tá vendo? Ficou só no meinho aqui, ó. Eu vou pôr uma foto aí. Por aqui. Tá? A fralda vai pesando. E ela... Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. E ela vai saindo, tá vendo? Tá descolando. Ó. Ó. Ela vai cair. Então, esse problema já vinha nas fraldas antigas. A Marciana, mamãe do Gabriel e do Gael, vou linkar o vídeo dela aí embaixo. Ela apresentou esses problemas na fralda da tripla proteção antiga. E esse problema continua na nova. Tá vendo que ela tá soltando, ó? Ó. E a manta aqui, ó. Soltou bem. Soltou bem de dentro, ó. Tá? Acho que tem um xixi aqui só. Tava bem caída, bem pendurada. Eu liguei lá na Hugs. Comentei. Desses defeitos. Ó. Soltou tudo, ó. Soltou a faixa. Tá? E eles me ressaciram. Tá? Eles me ressaciram. Então, tem uns pacotinhos novos aí. Ó. Vou segurar. Ó. Tá aqui, ó. Já soltou. Ó. Já puxei, já soltou. Já saiu. Tá bom? Então, gente. Vocês tenham cuidado. Essa fralda é assim. O que que eu posso dizer? Ela tá desaprovada aqui em casa? Não. Não. Aqueles pontos positivos que eu comentei. A absorção dela tá bem melhor. Ela tá mais macia. Ela tá mais maleável. O velcro dela é maravilhoso. Eu compro dela novamente sim. Com certeza. Mas ela tá vindo com esses defeitinhos aqui, tá? Esse aqui é esse pacote que eu comprei. Da nova. E eu já recebi o ressacimento dessa fralda aqui. Tá? Mostrei até no vídeo de estoque, né? Que eu tinha recebido o ressacimento da Huggs. Então, foi devido a esses problemas aqui. Tá bom? Então, é isso, gente. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tá bom? Então, passou no teste de absorção. Passou no teste de transferência de umidade. E só não passou no teste de transpiração, né? Porque ela também não promete ser uma fralda respirável. Mas aí, o que a gente vê? Em algumas fraldas ela é. Em outras fraldas ela não é. Então, isso compromete a qualidade do produto, né? Mas aí, não esperem que ela seja transpirável nas outras fraldas, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Só pra deixar aqui registrado a imagem. Fraldinha da Huggs Tripla Proteção está aprovada aqui em casa, né? Com alguns detalhes, mas está aprovada, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, tá? Fala, deixa seu comentário falando da sua experiência com as fraldas. Se você já usou ou não, se você tem curiosidade. Eu recomendo, recomendo a sua experiência pessoal. Ela melhorou bastante, tá? E se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades. Que logo, logo vem batalha entre marcas, tá? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!